Duas zipas e uma guacamole ali pra mesa a cinco, faz o favor. Opa! Opa! E aí? E aí? Oi, tudo bem? Você desculpa o mau jeito aí, que eu não estava esperando a sua visita, mas... Faz o seguinte, vamos ali na cozinha pra você dar uma olhada. Fazer o que na cozinha? Ué, você não é fiscal da Vigilância Sanitária, não? Que fiscal da Vigilância Sanitária? Tá louco? Sou cliente! Não, não é porque eu conheço a cara de todo mundo aqui, eu ia reconhecer a sua, não... Ah, caramba! Agora eu entendi. É que eu tô sem a barba. Tu não tá me reconhecendo porque eu tirei a barba. Tiro a barba. Olha aqui. Olha o Marcos aqui. Marcos, não brinca assim com a gente, não. Cara, isso aqui é uma cervejaria vegana, rapaz. Você tá vendo alguém aqui sem barba, Marcos? Eu não sabia nem que não podia não ter barba. Que não sabia o quê, rapaz? A última pessoa que entrou aqui sem barba foi em 2015, que era uma testemunha de Jeová que entrou aqui por engano. Eu tive que tirar por conta de um trabalho, por isso que eu tirei. Marcos, eu não sei como deixaram você passar pro Botafogo. Deve ser o pessoal do Flamengo que não tá cuidando da fronteira direito lá. Aí tá deixando esse pessoal sem barba passar. Não, eu vim pelo Maitá. Sabia. O que é isso? A gatinha tá acompanhada? Pois não, pois não, pois não. Ô, Luiz, é homem. Só tá sem barba, tá? Caralho. Desculpa, amigo. Quer dizer, amiga? Pô, só tô sem a barba, irmão. Tranquilo, tranquilo. Explica pra ele, por favor. Marcos, quer um conselho? Da próxima vez faz que nem eu aqui, ó. Ô, porra, que isso? Senão eles vão te confundir a noite inteira, porra. Tá, me dá um hambúrguer vegano, então. Show! Ô, Ana! Opa! Vê um hambúrguer vegano aqui pro rapaz, por favor. Ih, é teu filho! Ai, que coisa mais linda da mamãe, que gatinha! Cadê o neném? Achou! Cacique? Cacique? Namastê, cacique. Uma honra pra mim conhecer alguém da sua espiritualidade. Queria pedir perdão por tudo que o branco fez contra os seus povos. Tá confundindo, tá? Ó, inclusive... Tá confundindo, tá, amor? Vai lá, vai. Eu já mudei meu nome no Facebook pra Guarani Caiuá. Não, eu não sou Guarani, não é Guaranião. É Pataxó? É Pataxó, não. Não sou nada, não. Vai lá, vai. Cacique? Caralho, que cacique? Tá me vindo com arco e flecha, o arrombado?